Vai mudar tudo! O anime de Bleach mudará o arco final, a Guerra Sagrante dos Mil Anos. Pelo menos é isso que boa parte do fandom de Bleach gostaria que acontecesse. Mas como assim? O arco é ruim? O que vai mudar? É isso que você vai descobrir nesse vídeo se assistir até o final. Vem comigo! Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos sobre Bleach, One Piece e outros animes. E ah, quer aprender a desenhar, mas acha difícil? E se eu te disser que em 11 minutos você vai aprender a como iniciar um desenho do jeito certo? Dá pra acreditar? Bom, se você ficou interessado em saber como, na descrição tem o link da primeira aula do curso Desenhando Animes, que é produzido pela equipe do Inerd. E o melhor, é grátis, tá? Você pode assistir sem compromisso. Se você assistir e gostar, é só dar o passo seguinte e se matricular no Desenhando Animes. Caso não, basta sair da página e pronto. Enfim, fato é que é uma oportunidade única pra você que quer aprender a desenhar, certo? Fica no link que tá na descrição agora mesmo pra assistir a primeira aula do curso Desenhando Animes. E depois vem aqui me contar o que achou, hein? Enfim, recalhos dados, vamos deixar de conversa e bora pro vídeo. Galera, o anime de Bleach voltará a ser exibido em outubro deste ano, 2022. E sabemos que vai adaptar o arco final do mangá, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E tá todo mundo empolgado. Principalmente porque esse arco foi bastante apressado em alguns pontos, porque o autor de Bleach, o Titi Kubo, ficou doente na época. E a Shonen Jump decidiu cancelar o mangá por causa disso. E o final foi apressado. O que deixou várias pontas soltas. Vários personagens sem o destaque que mereciam e muitas outras coisas. Mas com o anúncio da volta do anime, o Kubo se pronunciou e disse que está acompanhando de perto a produção. E vão ter sim alguns acréscimos na história e alteração em alguns pontos. E pensando nisso, eu fiz uma postagem na comunidade aqui do canal, perguntando que vocês, meus queridos inscritos, o que vocês gostariam que fosse alterado no anime de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E vocês comentaram muita coisa, velho. Eu ia trazer apenas 6 coisas. 3 minhas e 4 de vocês. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Então, né. Tô gravando isso aqui depois da edição. Porque eu preciso me corrigir, né. Que 3 mais 4 são 7. Não sei. Enfim, vamos continuar com o vídeo. Mas vocês enviaram tanta coisa legal que eu resolvi trazer mais coisas que poderiam mudar que apenas 7. Mas enfim, dito isso, vamos descobrir o que vocês comentaram. E no final eu revelo o que eu gostaria que fosse alterado, beleza? Enfim, vamos embora pro vídeo. O MRC Horace comentou. Eu quero ver mais participações dos arrancas, incluindo os espadas que estão vivos. Não apenas o Grindel e a Halibel. Com certeza, cara. Os arrancas poderiam ser realmente de extrema importância nessa batalha. Porque os que estão sob o controle do Mayuri, eles meio que estão mortos e vivos, né. Mas enfim. O Vinicius de Oliveira mandou quase uma redação do Enem aqui, dizendo que é o seguinte. 1. Eu quero ver lutas decentes. As lutas acabavam muito rápido e quase nem dava pra ver o potencial do personagem fora. Que teve muitas lutas fora de cena. Acrescentando mais lutas, ficaria ótimo. E sim, isso aqui é algo que realmente acredito que vai acontecer, tá? Assim como aconteceu em algumas lutas também no arco dos arrancas. Por exemplo, a luta do Ichigo e do Kiyoha no mangá é muito mais rápida do que acontece realmente no anime. E como o Kubo já confirmou isso no último evento no Anime Expo 2022. Terão sim algumas cenas extras de lutas. E eu tô muito animado com isso. Ele ainda falou aqui, backstories. Só queria que a maioria dos Quincy tivessem um backstory decente. Porque não sabemos nada de quase nenhum Quincy. E eu concordo, tá? É uma das coisas que eu mais quero ver e que eu acho que vai acontecer também. Até porque algo semelhante aconteceu também na saga Ranca com a Halibut. Onde no mangá, ela não tem o flashback da sua história. Porém, no anime tem um episódio inteiro dedicado a ela. É realmente algo que a gente precisa ver. Porque isso cria que ela não dá um vínculo com os personagens. O porquê eles estão ali. E qual é a sua motivação pra estar lutando numa guerra, né? Ele falou ainda aqui que é algo que eu acho que vai ser quase impossível de o Kubo fazer. Mas se tiver, seria foda. Mostrar como foi a primeira guerra dos Quincy vs Shinigami. Veríamos quem eram os amigos capitães e quem eram os antigos Quincy. Eu acho que a maioria dos Quincy daquela época são os mesmos de hoje. Por que aparentemente a sombra tem uma função de deixar o tempo mais lento ou sei lá. E mostrar também como era a época do Rei das Almas que foi ao mínimo um milhão de anos atrás. Sobre a primeira parte da guerra antiga dos mil anos. Vemos bem pequenos flashes no mangá. Eu acho sim, tá? Que a gente deveria ver isso em anime. E acredito. Assim, é mais uma crença do que realmente realidade ou confirmação de autor. Creio que a gente vai ver isso em anime também, tá? Até porque é algo que a gente precisa de mais explicação. Realmente mais exposição e mostrar de o que é que realmente aconteceu. Por que o Rei Quincy esperou mil anos pra poder atacar de novo. Sobre a parte do Rei das Almas. Realmente isso é algo que faltou muito no mangá. Contudo foi consertado na novel do Izagishu Rei, né? Foi explorado isso. Eles confirmaram que a novel da Rukia e do Renji vai ser adaptada. Porém a do Izagishu Rei não. Então assim, acredito que se eles adaptarem a novel do Izagishu Rei. Não precisaria dessa lição. Porque a novel já cobria isso, consequentemente eles iriam abordar. E a quarta adenda que ele fez foi a luta final ser algo em grupo. E não o Ichigo versus o vilão. Seria interessante ver vários personagens bolando estratégia contra o Yuraba. Porque aquela luta final foi muito broxante. Bom, concordo em partes aqui. Até porque teve que juntar o Ichigo, o Renji, o Aizen e o Ista pra poder vencer, né? Contudo, eu concordo que assim, a luta precisa ser melhor elaborada. Uma estratégia. Realmente ter algo que faça mais sentido. Que não seja tão jogado, por exemplo, feito a flecha. Que o Ista atira pra poder tirar os poderes do Rei Quincy momentaneamente. Se tivesse tido uma preparação antes. Aquela flecha tivesse sido mencionada antes. Poderia ser melhor visto isso na luta final. O Gumball Paper falou. O que mais me incomodou com certeza foi a falta de destaque no protagonista. Eles desenvolveram outros personagens. E se Enrique e o Ichigo mesmo ficou muito de lado. Assim, eu entendo em parte um pouco disso. Porque realmente. O inimigo dos Quincy é a Sorososite. E não o Ichigo. Porém, ele tá ali no meio, né? Então assim, ele fica muito sumido na guerra. Realmente aparece apenas no início e no final dela, depois do treinamento. E acredito que essa parte ficou um pouco prejudicada. Por causa que o Kubo rushou esse final. Porque já tava doente, certo? O Samuel Joserk Kempath falou. Morte do Byakuya. Dando assim mais aprofundamento e uma participação melhor para a Rukya. E eu concordo, tá? Eu concordo muito. Eu gosto muito do Byakuya. Antes que vocês falem. Ah, não sei o que. Ele quer a morte do Byakuya. Não. Eu gosto muito do Byakuya. Porém, aquela cena dele foi extremamente marcante. E ele deveria ter morrido no arco final do Blitz. Sim. E daria mais espaço pra Rukya, por exemplo. Daria mais espaço pro Renge. E acredito que isso poderia aproximar ainda mais os dois. Pra que a gente saiba o que acontece no futuro, né? Que é eles se casando e tudo mais. O que ele fala mais aqui também. É que mais aprofundamento no passado dos Quincy. Isso eu já comentei antes. Uma luta decente entre o Yamamoto e o Yuhaba. E eu concordo. Gosto do que tá feito no mangá? Gosto muito. Porém, acredito que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Rukya e o Ichigo. A luta vai ser um pouco mais estendida do que o normal. E quatro. Uma morte mais épica para o Rikuinse. Com participações de outros personagens. Como o Green Joe e etc. Tendo realmente uma dificuldade para lidar com ele. E não só o Ichigo. Já que ele praticamente foi o boss final dessa saga. Bom, é como eu falei anteriormente também, tá? Acredito que realmente houve uma dificuldade. Houve uma colaboração. A gente teve que ver o Ichigo e o Isaac. E lutando junto, véi. O Cauê Rodrigues falou. Mostrar a batalha entre a Divisão Zero e o Shustafel. Assim como as mancas da Divisão Zero. Porque eu fiquei completamente desiludido. Quando vi a péssima conclusão dessa batalha. Levando em consideração o hype que estava sendo criado. E aqui eu concordo, tá? Muita gente fala que a Divisão Zero foi uma decepção. Eu particularmente entendo porque o Kubo fez isso. Porque ele quis dar destaque mais para a galera do Gotei 13. Que a gente realmente tinha mais identificação com os personagens há mais tempo. Contudo, eu acho que a luta foi no momento errado, tá? Obviamente quem sou eu para questionar o Titicubo, né? Mas enfim. Fato é, eles são a Divisão Zero. Eles deveriam realmente dar muito trabalho. Claro que isso aqui acho muito difícil mudar. Realmente não vai mudar, tá? Mas acho que se tipo... Os Quincy Delete tivessem derrotado a Gotei 13. E depois fossem enfrentar a Divisão Zero. Individualmente. Cada um. E eles tivessem vencido. Poderia ficar legal. Mas como não vamos ver isso com certeza. Acho que mostrar a luta deles realmente. Mesmo que a Divisão Zero perca no final. Realmente deve acontecer, tá? O Sousa que falou. Gostaria que matassem o Biakia. Porque aquela luta contra o Asnotty foi muito foda. E se tivessem terminado ali. Como o personagem teria encerrado lindamente. E também teria mais impacto. Porque a Rukia teria que carregar o legado do irmão. Que ela tanto admirava. Então a luta da Rukia contra o Asnotty. Também seria mais impactante. E seria de arrepiar ver ela assolando ele com a Bankai. Depois de ele ter matado o Biakia com o próprio poder. Eu também queria que mudasse a forma de... O comandante das três divisões foi morto facilmente. Tipo, ele poderia ter pelo menos lutado contra o verdadeiro Yohaba. E depois de um tempo o Yohaba roubaria a Bankai dele. Depois eu finalizaria de alguma forma. Assim não ficaria tão forçado pelo ruteiro aquela morte dele. Bom, são coisas que eu já comentei aqui anteriormente no vídeo. Mas realmente, tá? Sobre a Rukia e o Biakia eu tô total de acordo. Seria muito mais impactante a vitória dela. Como se fosse uma vingança realmente dela contra o Asnotty. E sobre o Yamamoto. É uma bela visão, tá? Acredito que vai acontecer isso no anime. Acho que o Yohaba não vai roubar tão facilmente a Bankai dele logo assim de cara. E olha aí. Você adivinhou como é que vai ser o anime, cara? Meus parabéns. E ah, fazendo uma pausa agora. Só pra pedir pra você deixar o like, tá? Pra fortalecer o canal. E ativar o sininho da notificação. Pra que você seja avisado quando sair vídeo novo. Beleza? O Sousuke Aizen falou. Melhor destaque para os Fulbringers. Eles tiveram pouca coisa no mangá. Barra novel. O Kuko e o Tsukishima só aparecem e deram oi pro Ichigo ir vazar. Nem teve lutas ou coisas assim. Imagina só. O Biakia e a Rukia bancar juntos versus Asnotty. E o Tsukishima aparece e salva o Biakia e a Rukia. E a Hiruka aparece e salva a Rukia. Seria brabo demais. Os Fulbringers ajudando os Shinigamis. Gosto da primeira parte. Da primeira parte eu gosto muito. Realmente eles aparecem só no final. Consertam a espada do Ichigo e dão um chau, né? Mas enfim. Concordo. Eles deveriam pelo menos, sei lá. Tentar ser algum suporte na batalha contra o Rei Quincy. Pelo menos. Já que eles aparecem no final. Poderia ser muito realmente viável. Na segunda parte. Eu já não gosto tanto. Porque tiraria o destaque da Rukia e do Biakia. O Sakuragi Hatadaira. Ele falou o seguinte. Mataria todos os Quincy. Mataria alguns capitães. Trabalharia melhor as lutas. De dar um destaque e mais pra Divisão Zero. E também dar destaque um pouco a mais pro Rei Quincy. Por fim. Um desenvolvimento bom dos personagens principais. Como Ichigo. Orihime. Rukia Hange. E por aí vai. Primeiro de tudo. Você fez curso com o autor de Game of Thrones. E mata todo mundo, véi. Mas enfim. Acho que isso não vai acontecer. Apesar que assim. Boa parte dos Quincy morreram, tá? Os capitães realmente deveriam. Alguns ter morrido mais também. Teve muita morte? Teve. Mas poderia ter mais. Concordo nessa parte, tá? Acho que o Rei Quincy. Ele teve um bom desenvolvimento com lutas. Mas contudo. Porém. Todavia. Ele poderia ser mais carimático. E poderíamos também rever mais do background dele. Sobre a Divisão Zero. Eu falei anteriormente também, tá? E sobre a parte final. Concordo. O grupo do Ichigo. Só quem teve mais destaque assim um pouco foi ele. A Hoku. E aí o Hange. A Orihime. E o Sado. E o Uryu. Praticamente não apareceram na história. O Uryu ainda teve alguma luta ali. Contra o Ichigo. E também contra o Jugran. Mas foi muito pouco. Era pra ser o arco dele, véi. Era pra ele e o pai dele tem aparecido muito. Mas, enfim. O Nicolas Campos Camargo falou. Mostrar o desfecho da luta do Urahara. Cara, essa foi uma das poucas decepções que eu tenho por Blitz. Não mostrar o final dessa luta. Eles derrotam o Esco e a gente vê que a Neo vai salvar eles. Porém, a gente não viu o que acontece. Como é que ela salva eles? Acredito que isso a gente vai ver em anime também, tá? Isso aí realmente deve ser algo que eles devem acrescentar. Eu acho, né? Porque até hoje. A luta do Biakirizaraki contra o Yami. Foi feita em off. Até mesmo no anime. O Everton dos Santos falou. Batalhas mais longas e Biakiria ter mais destaque. O defensor dele deveria ter morrido. Mas caso realmente continuou vivo. Como continuou no mangá. Ele deveria ter mais destaque. Realmente mostrar o que veio. Ele foi o único capitão que treinou com a divisão zero. Ele deveria estar absurdamente forte, véi. E não foi bem isso que o Kubo passou pra gente, né? Mas, quem sabe no anime teremos mais destaque pra ele. E bom, galera. Essas foram as coisas que vocês gostariam que mudasse no anime de Blitz. Em relação ao mangá. E agora eu vou revelar o que eu gostaria que mudasse. Algumas das coisas que vocês já falaram aí, tá? Que seria a morte do Biakiria. Mais destaque pra divisão zero. Mostrar a guerra de mil anos atrás. Mas as que eu vou trazer agora adicional são. Mais destaque para o pai do Ichigo e para o pai do Ista. No caso do Ryuken, assim como o Ista, era um arco dos Quinces. Os dois deveriam ter mais destaque. Como é que ele se envolveu na guerra. Como é que ele chegou lá pra aparecer. Como é que ele falou com o pai do Ichigo. E o pai do Ichigo, a mesma coisa, tá? Acho que, por exemplo, o Ryuken poderia ter ajudado o Ista na luta contra o Juga. O pai do Ichigo poderia ajudar na luta contra o Rei Quincy. Até pra que a gente pudesse ver a bancai dele também, né? Outro ponto aqui também. Bancais. Novas bancais. Bancais que não vimos, tá? Bancai do Kitaki. Bancai do Love. Por último, mais ou menos importante. Destaque nos Capitães Vizards. Além dos outros Vizards também, tá? Porque é dito que as reatos dos Rollers são como venenos para os Shinigames. E quando eu vi isso no mangá, eu pensei. Ah, eles vão dar destaque pros Vizards, né? O destaque que eles não receberam na Guerra do Inverno, eles vão receber agora. Contudo, não foi isso que vimos no mangá. Mas enfim, galera. É isso. Essas são as coisas que vocês e eu gostaria que mudassem no arco final de Blitz no anime. Mas e aí? Você concorda com tudo que foi falado aqui? Acha que devem acontecer outras mudanças ou ter outros acréscimos? Comenta aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E eu vou indo aqui, galera. É isso. Valeu. Até o próximo vídeo.